Quer me acompanhar? É todo dia o mesmo ritual. Vamos degustar essa benção aqui? Hum! Que café gostoso. Olha a cremosura. Olha. E vamos que vamos. Vamos lá então? Gente, aqui está o meu corredor predileto. Vamos lá. Gente, aqui é o corredor do Joquinho e do Lipinho. Então quando eu venho no mercado todos os dias, eu venho dar uma olhadinha, eu passo pelo corredor. Aí eu estou vendo aqui, o Joaquinha adora. E o Lipinho, o Lipinho odeia essas coisinhas. Mas esse ossinho, eu não sei que tem esse ossinho. Olha o tamanho do ossinho. O Lipinho ama isso daqui. Ele destrói. E o Joaquinha vai junto, né? Eu sempre compro dois. Olha o preço. Quatro e meia nove. Mas isso aqui é para distrair eles, né? Então eles adoram isso daqui, né? E aí eu sempre compro para ajudar eles, né? Eles adoram esse Dentix. Que aí ajuda, segundo aqui ajuda contra o Tartar, né? Tá vendo? Então eu compro esse spray também. O Lipinho, o Joaquinha não gosta. O Lipinho gosta, né? E aí eu venho aqui no mercado e compro esses dois para eles. Mas como eu estou vendo, aqui sempre faz falta. Então aqui sempre está com falta esse ossinho. Então como eu sempre compro, porque não tem, né? Eu venho aqui todos os dias. Aí acabou, não tem reposição. Eu vou levar mais dois. Por quê? Porque ele gosta. Então eu vou deixar esses dois para eles aqui. Aqui está o meu corredor predileto, né? Então aqui nós, com a pezinha, três corações. Porque eu uso a minha maquininha. Olha que coisa maravilhosa, né? Cappuccino, chocolate, tradicional, spray. Eu gosto de café bem forte. Então para mim tem que ser na parte bem, né? E vamos que vamos. Amém! Então tem que ser assim, ó. Café Glow-Miscos é muito bom. Eu gosto dele. Não, três corações. O vibrante eu adoro também. O pleno, né? Esse daqui, ó. O Forza também eu acho maravilhoso. Então, esse café aqui é uma delícia. Olha na imagem, né? Como o café fica bonito, né? Olha. Gostou? A gente compra pela imagem, né? E eles souberam fazer bem direitinho, né? A forma do café. Então quem gosta de café, ó. Três corações. Nessa prateleira aqui está lotadíssima, né? Olha. E é o que eu tomo no dia a dia, né? Café três corações. Então, olha o preço. Aí, às vezes, tem promoção, né? Compra quatro, paga três, né? Então, é confusão. Prontinho pra casa dela, né? Buscar o liquidinho e o joaquinho. Gente, eu vim aqui no pet shop agora buscar o lipinho e o joaquinho. Mas, só o lipinho tá pronto. O joaquinho, né? Eu tosei eles agora, né? Tivemos uma torta, tá muito calor. Então, tivemos que tosar o joaquinho e o lipinho hoje, né? Beber, então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que eles ficam, né? Olha lá. Esse é o joaquinho, né? Esse aí, ele fica doido. Olha lá, como ele tá ficando bonito, ó. Olha lá o joaquinho. E agora, que é o lipinho. E ele já tá me esperando, né? Segundo ele, agora, vou pintar. Meu dia a dia, ou ele tá com uma igreja, né? Ou eles vão tosar. Ou eu tô passeando com eles, né? Do lado do dia a dia, hoje, vocês deram sorte de eu poder tá mostrando pra vocês o lipinho e o joaquinho já tomado banho também, né? Faz velhinho! Peito! Ih, o pito! Esse aí, ó, o lipinho tomado banho. Legal, ó, o lipinho tomado banho, tá vendo? Opa, aí, ó. Ó como ele ficou. Todo limpinho, né? Cheiroso, cheirando de chocolate. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Passado de hidratação de argã, né? Muito cheirosinho, ó. Como ele tá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Fica doido, ó. Vamos soltar um pouquinho, cheirinho. Vamos explicar, ó. Todo e todo, ó. Ó lá, limpinho. Não, gente. O engraçado, pessoal, se eu tirar pra vocês, gente, engraça. Que ele sai com a bandaninha dele, né? Melhor, filho? E ele, ó, todo e todo, ó. Né? Todo e todo. Todo o parceiro tomou banho, né? Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal